Tem bolo no forno, mamãe, humm, convite para evento, interessante, noite do amigo X, 22h06, às 20h30, uma noite que vai marcar a sua vida para sempre, chame seus amigos para curtirem essa noite junto com você, participação da banda YOK de Lages, Santa Catarina. Ah, estou dentro, quer saber, vou chamar o Jefinho, alô Jefinho?